Fala galera, eu já assisti a Shazam Furio dos Deuses na cabine de imprensa e galera, esse vídeo aqui ó, vamos fazer uma crítica completa sem spoilers podem ficar tranquilos, não vou estragar a experiência de ninguém completamente sem spoilers, mas obviamente, pra quem gosta de spoilers tem dois vídeos específicos, tá galera? O primeiro assim ó, o famoso todos os spoilers do filme, ou seja, todos os spoilers de Shazam Furio dos Deuses e também um vídeo específico sobre as duas cenas pós-créditos que a gente tem no filme galera, sem demora, pô, já curte o vídeo, já assina o canal, tá com a mega ajuda porque não custa nada, dá o like que ajuda demais aqui o canal do AT aqui galera e começando, eu sobre, né, primeiro filme, literalmente assim ó eu tinha, cara, gostado dele bem mais ou menos assim, tá? eu tinha uma expectativa muito massa pro filme, porque o personagem é um personagem muito massa só que a minha experiência em relação ao primeiro filme, ele ficou muito aquém da expectativa que eu tinha eu achei ele bastante mediano, bastante mediano, ou seja, a minha expectativa pra esse segundo filme tava muito condizente com a minha experiência em relação ao primeiro filme então eu tava com uma expectativa média, assim, não tava realmente esperando muito, tá? que ele me entregasse realmente muito além do que ele tinha me entregado no primeiro e pra minha grata, mas assim, uma grata surpresa, eu gostei muito desse segundo filme aqui pra mim ele consegue elevar muito, primeira coisa assim ó a maneira como ele tá contando dentro da narrativa, a maneira como ele consegue tornar todos os personagens que estão ali muito importantes ou pelo menos tendo seu momento realmente pra ter uma importância e daí eu tô pegando literalmente assim ó não só a questão das deusas, mas também a questão da família do Shazam a família dele, ele tem cada um o seu momento de importância é óbvio que, por exemplo, o Fred, ele tem uma importância muito maior do que os outros ali e até falando sobre o Fred eu gostei demais do personagem no filme porque ele consegue dar um contraponto muito importante pra algo que eu não tinha gostado tanto do primeiro filme eu sei que o Shazam, o personagem ele é assim, ele é um personagem mais bobo não tem problema isso, tá? só que pra mim tava faltando muito do achar um balanço certo pra quando o personagem estivesse, né? quando o Billy já estivesse transformado em Shazam não ficasse tão bobo assim tivesse algum tipo de contraponto acontecendo junto com ele e agora no segundo filme, com a família realmente, né? instaurada é muito importante ter o Fred ali quando tá transformado como esse contraponto obviamente, por exemplo, a Mary ela funciona como um personagem talvez mais experiente do grupo assim, tá? pra não dizer o personagem mais responsável de tudo que tá acontecendo ali mas como a proximidade, né? do Fred com o Billy ali é tanta o Fred quando tá transformado também dá realmente essa força toda pra tudo que tá acontecendo ali e deixar um balanço melhor pra tudo em relação ao filme e o ritmo é quase assim, ó perfeito ele é quase perfeito eu não vou dizer que ele é perfeito porque eu acho que tem alguns momentos lá quando tá simplesmente o personagem lá do mago junto com o personagem do Fred tá? que o filme dá um certo balanço pra deixar contar aquela parte toda onde eles estão um pouco mais lenta porque ela tem que ser um pouco mais explicativa ali, querendo ou não o filme ele dá uma pausa um pouquinho maior até do que eu achei que ele precisava dar mas isso é assim, ó é achando realmente pontos pra deixar claro que o ritmo simplesmente ele não é perfeito mas ele tá ótimo ele tá ótimo ele já começa colocando a grande ameaça ele já apresenta o que que está acontecendo com os nossos personagens ali em relação à família já apresenta o que que tá acontecendo em relação à sociedade por completo e a partir dali já faz todos esses mundos ali colidirem a junção desses arcos principais ali pra trama realmente andar e ela anda de uma forma bastante coesa e trazendo cara ao mesmo tempo assim esse tom leve que a gente já conhece tá? a gente já sabe que o tom do Shazam ele vai ser um tom mais leve mas ao mesmo tempo esse leve nunca ele chega a ser bobo nunca ele chega a ser bobo ele consegue deixar as coisas de uma forma mais digamos assim singela o que que é esse tal singelo que eu quero falar? ele consegue deixar as coisas realmente não escaparem pra que um filme muito infantil tá? ele não ele deixa realmente assim as consequências que vão acontecendo no decorrer do filme elas realmente são mostradas pra sempre nos lembrar do que? que tipo de filme ou que tipo de ameaça tem e o que que pode acontecer de consequência pra essas ameaças das deuses que estão sendo apresentadas em relação a população por exemplo então é muito importante a gente ter esse tom também um pouco mais elevado do que a gente tinha no primeiro filme lá é óbvio que quando a gente tem um primeiro filme assim onde tem que apresentar todo um mundo todo um contexto literalmente colocar os personagens assim para um grande público né sempre o filme ele vai precisar passar por como se fosse assim ó itens obrigatórios que vão deixar a trama maior daqui a pouco em segundo nível porque tu precisa primeiro apresentar desenvolver e escritificar muito bem quem é o teu protagonista o que que tá realmente acontecendo com ele nessas alterações a partir do momento que ele é um super herói e tudo mais ou seja o segundo filme ele tem sempre uma tendência a elevar como a narrativa vai ser muito mais forte porque o mundo já está apresentado o conceito já está apresentado ou seja tem como a partir daí começar a desenvolver as coisas ainda mais e ainda melhor e aqui realmente acontece isso tem algumas coisas tá nas relações que vão acontecendo entre os personagens que eu acho muito legal que dá uma quebra muito grande para o personagem do Shazam muito maior do que para o personagem do Billy quando ele está transformado em Shazam ele tem alguns aspectos assim que o filme chega a brincar logo depois da primeira literalmente assim a apresentação do filme é realmente com as deusas e logo depois a gente já é colocado diretamente para o Shazam do Shazam a gente já é ligado diretamente para a família e daí já é colocado diretamente o que está acontecendo na posição deles hoje em relação à sociedade nesse primeiro momento do Shazam que ele está sozinho a gente já entende algumas coisas que ele está sentindo e esses sentimentos dele são muito importantes porque são quebras ali para o personagem que podem até em algum momento ou outro ser considerados como fraquezas e essas fraquezas realmente é uma jornada toda para o personagem dentro do que está acontecendo ali do filme que é também batendo muito com a relação em todos da família ali obviamente que quando eu falo todos da família sempre vai bater muito mais forte junto com o Fred sempre é muito mais forte com o Fred por causa de toda a proximidade que eles já têm desde antes mas é muito massa ver que essa jornada ela também traz uma grande consequência para o momento final do filme ou seja nada está sendo apresentado apenas e depois é esquecido não eles conseguem realmente desenvolver tudo isso a Ellen Mirren a Lucy Liu e deixa eu falar o nome certo dela aqui que é a nossa querida Rachel Zegler elas estão mandando muito bem como essas antagonistas do filme muito bem e obviamente que a gente tem ali algumas alterações de como esse trio vai realmente se portando como ele vai realmente trazendo essa ameaça ali dentro do filme que também são viradas ali que a gente vai tendo, querendo ou não assim uns pontos ali para poder se ligar que pode acontecer ou pode não acontecer e então quando eles acontecem e a gente vai vendo como essas atrizes estão realmente ali por mais que elas possam daqui a pouco assim nem estar então por dentro do que elas estão falando desse universo todo que tem de quadrinhos pô, mas elas estão se divertindo entregando muito assim porque elas conseguem colocar uma ameaça bem forte para tudo que pode ser colocado em perigo então a gravidade do filme ela está sempre presente então juntando tudo juntando junto com o ritmo do filme juntando tudo com essa relação entre a família estando muito mais colocada para a narrativa não só para apresentar e para desenvolver pô, ele forma assim um contexto muito bom eu achei o Shazam Fora dos Deuses assim ó muito, mas muito melhor estruturado e também assim como um produto final como um filme mesmo um filme muito mais coeso muito mais redondo do que por exemplo Homem-Formiga quanto Mania mas muito mais mas muito mais muito mais também em relação ao Adão Negro então assim são pontos que é legal porque ele está vindo numa sequência de dois filmes que ele é o nome desse universo todo de super-heróis que tiveram seus problemas tanto na questão da crítica quanto na questão do público ele dividiu bastante assim e o Shazam ele consegue cara elevar muito o que foi realmente apresentado no primeiro filme com uma história muito massa com um perigo muito massa e sempre tendo essa questão da urgência ali sobre tudo que está acontecendo não esquecendo nunca de desenvolver não só o nosso protagonista não só o nosso coadjuvante ele principal que é o Fred mas também a questão da família então isso está sempre 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 colocado junto e a questão da família é muito legal porque a gente tem para quem conhece já outros filmes que falam muito sobre família cara tem uma piada que é sensacional porque como eu vejo o filme sempre antes da caminha de imprensa de vez em quando eu vou na pré-estreia de vez em quando no mesmo dia eu vou na pré-estreia do filme que eu vi na caminha de imprensa por exemplo fiz isso com Creed 3 fiz isso com O Pânico 6 fiz isso com Batem a Porta eu assisto o filme duas vezes no mesmo dia eu assisto na caminha de imprensa e assisto depois com o público tem muitas piadas ali ou momentos ali que até fica em dúvida se vai funcionar ou não para o grande público depois tu vê com o grande público tu não vê mais com essa parte mais digamos assim especializada de quem está assistindo o filme que tu tem assim uma receptividade muito maior que pô a piada funcionou e essa parte de pegar e buscar referência com outros filmes que falam sobre família e a gente tem Ellen Burry no filme tá não vou falar eleitoralmente mas para quem já pegou essa dica já vai conseguir juntar de que filme que eu estou falando cara tem um momento que eles fazem uma piada sobre isso que funciona demais assim demais 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 e foi o momento onde o cinema realmente pô conseguiu rir porque era aquela coisa um ou outro fazia um hahaha em algum outro momento ali mas esse momento de tão orgânico que saiu de tão natural que sai aquela aquela piada que provavelmente foi feita até no improviso foi feita naquele momento lá porque como tu está falando muito de família tu junta esses outros elementos junta a atriz que está ali também participando do filme que é a Emiri e daí tu consegue fazer uma piadinha ali que funciona muito e pô foi um momento bem bem legal assim o filme não tem um humor tão grande quanto o primeiro porque ele dá assim momentos específicos para trabalhar mas também ele sempre deixa essa urgência não descambar como eu tinha falado antes esse humor para esse lado mais infantil ou seja são momentos pontuais muito bem colocados dentro do filme ali gostei bastante de Shazam Furos deuses galera coloquem embaixo nos comentários expectativa de vocês ou se já assistiram o que acharam desse segundo filme aqui do Shazam lembrando que para quem gosta de spoilers tem dois vídeos específicos o famoso todos os spoilers de Shazam Furos deuses para a gente poder falar abertamente sobre tudo que acontece no filme e também um vídeo específico sobre as duas cenas pós-credits que a gente tem no filme galera curta o vídeo assina o canal e não esqueçam que Take 04 viva o sonho aqui tchau tchau